Olá pessoal do Twitter da Voz do Brasil, eu sou Kátia Sartório e a gente recebe hoje ao vivo no estúdio da Voz do Brasil, aqui na EBC, o ministro de Minas e Energia Edson Lobão. Ele vem conversar com a gente sobre o estudo que foi lançado hoje, que faz o mapeamento das zonas mais importantes para o desenvolvimento econômico do setor de óleo e gás no país. O ministro Lobão também vai conversar com a gente sobre o leilão do primeiro campo de exploração de petróleo do Pé-Sal, o campo de Libra, na Bacia de Santos, no litoral paulista, que está marcado para o dia 21 de outubro. O ministro Lobão também conversa com a gente sobre o destino dos royalties do petróleo para a saúde e educação. Eu espero as perguntas de vocês no nosso Twitter, Twitter da Voz do Brasil, twitter.com.br a Voz do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.